Música Nesta sexta-feira, o EB anunciou através do seu boletim oficial a aprovação de novas versões especiais das viaturas blindadas Guarani. As portarias 1421 e 1422 definem as orientações essenciais para a obtenção de dois novos modelos, a ambulância 6x6 e o posto de comando. Essas orientações têm como objetivo regular o desenvolvimento de protótipos, que serão fabricados em sete lagoas, além de garantir a compatibilidade dos sistemas de comando e controle com as demais viaturas da frota. A previsão é que esses protótipos sejam apresentados em 2025. O exército identificou a necessidade de 80 unidades da ambulância e 74 do posto de comando, além de futuras versões, como a anti-aérea. Na versão anti-aérea, o objetivo é adquirir 62 unidades, divididas entre radares e lançadoras de mísseis. Outras variantes em planejamento incluem modelos para comunicações e para a central diretora de tiro de artileria, além de porta-morteiros de 120mm. O EB já conta com cerca de 700 unidades do Guarani, que se destacam por sua versatilidade e modernização, incluindo algumas equipadas com sistemas de armas remotamente controladas. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. E aí A Pátria Querida Foré com Viva Pelo Inimido Já faz toda a guerra Defende a terra Contra o ferido Pelo Inimido Para ombro Inimido